Olá, tudo bem? Queria pedir um minutinho da sua atenção. Tenho um assunto muito sério para conversar com você. Abril é conhecido como o mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre esse tema tão especial e ajudá-lo a entender melhor esse transtorno. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do desenvolvimento cerebral e ele começa antes mesmo da criança nascer. Sendo assim, é possível identificar alguns déficits ainda na primeira infância que vai do nascimento ao sexto ano de vida da criança. No início, quando a criança é muito novinha, a gente pode ter alguma dificuldade para identificar esses déficits e até mesmo chegar no diagnóstico. Mas já é possível suspeitar e iniciar um acompanhamento com um profissional habilitado. Alguns especialistas referem que por volta do segundo, terceiro ano de vida é o melhor momento para o diagnóstico do autismo. O autismo é um distúrbio que afeta diferentes áreas do cérebro e por isso apresenta diversos sintomas. Aqui vamos falar sobre os sintomas mais frequentes. E deixar bem claro, caso você suspeite que seu filho, uma criança da família ou uma criança que você tenha cuidado, possa ter autismo, A melhor maneira de proceder é indicar que essa família procure um profissional de saúde qualificado para uma avaliação. Pode ser um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo ou algum outro profissional de sua confiança. A criança com autismo pode apresentar diversas alterações no comportamento, como irritabilidade, falta de contato visual, movimentos repetitivos ou repetição persistente de ações. Alterações no desenvolvimento, como atraso na fala, por exemplo. Alterações na cognição, como falta de concentração, de atenção ou interesse muito intenso em poucos objetos do ambiente que a cerca. E ainda alguns sintomas psicológicos, como ignorar as emoções de outras pessoas. Lembrando, a gravidade desses sintomas pode variar muito entre as crianças. Isso é um ponto importante que vai impactar diretamente no relacionamento dessa criança com o mundo que a cerca. Bom, não existe um exame de laboratório ou de imagem capaz de dar o diagnóstico de autismo. Esse diagnóstico é clínico. Ou seja, ele é baseado nos relatos dos pais, cuidadores, professores e outras pessoas que interagem com essa criança. Além da observação e testes feitos pelo profissional no momento da consulta. Não existe um tratamento que cure o autismo. Mas é possível melhorar alguns sintomas e, sobretudo, a maneira como essa criança com autismo interage com o ambiente e com o mundo. O tratamento envolve um time com vários profissionais da área de saúde e educação. O mais importante aqui, quando falamos em tratamento, é tratar o preconceito. Com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é possível melhorar a maneira como essa criança interage com o ambiente e como ela se insere em nossa sociedade. Com amor e respeito, as peças se encaixam. O autismo não tem cura, mas o preconceito sim.